Por que começar a aprender sem um acompanhamento não é interessante? Você pode aprender como eu aprendi, tá? Lógico, eu estudei pra caramba, do meu jeito, eu consultei um monte de gente, o máximo possível, eu fiz meus estudos. Agora, quando você tem um estudo direcionado, a sua curva de aprendizado é muito menor. O que é a curva de aprendizado? Pra eu chegar no ponto que eu cheguei, eu errei muito, tá? Eu tropecei, enfim, aqui e ali, eu voltei atrás, eu enxerguei que eu tava fazendo de errado, o que eu não fiz. Isso é uma curva de aprendizado que leva um tempo pra você fazer, é uma curva. Quando você tem um conteúdo que é direto, que quem te passa aquele conteúdo já viveu aquilo, já errou, já teve as experiências, a sua curva de aprendizado é muito menor. Então, você, com aquele aprendizado, você tá chegando no mesmo resultado que eu cheguei muito mais rápido, tá?